Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Em decisão unânime, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 6,75% ao ano. É o menor valor desde o início das metas de inflação em 1999. E vamos ao Palácio do Planalto falar com a repórter Luana Karem sobre a repercussão da queda nos juros. Olá, Luana, bom dia. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV NBR. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou a redução da taxa básica de juros. Temer afirmou que o governo fez o dever de casa e criou as condições para que o Banco Central reduzisse a Selic. A taxa básica de juros, Selic, é usada como referência em vários contratos do sistema financeiro. A Selic é usada desde o financiamento do imóvel até os juros do cartão de crédito. O presidente Michel Temer afirmou que a redução é um incentivo para a atração de investimentos e geração de empregos. Vamos ver o vídeo gravado pelo presidente. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu os juros para 6,75%. Você se recorda que quando assumi, nós estávamos com juros em 14,25%. Isto tudo é fruto da política governamental. A inflação caindo, os juros caindo e, aliás, eu já vejo pelo noticiário de hoje que os bancos todos vão acompanhar essa redução muito sensível, muito expressiva, muito significativa que tem sido decretada responsavelmente pelo Banco Central. Ou seja, nós não praticamos atos e nem o Banco Central pratica atos não responsáveis. Ou seja, não gestos apenas de natureza, digamos, populista, mas aquilo que é compatível, que é de acordo, que está de acordo com as necessidades do país. Quando eu digo que os juros diminuem, é claro que isto terá repercussão para você viver melhor, para o supermercado aumentar os preços, para você poder desfrutar um pouco mais do salário que você ganha e, portanto, também acompanhar o desenvolvimento do país e desenvolver-se com o nosso Brasil. Logo após o anúncio do corte da taxa básica de juros, os bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander também anunciaram redução nos juros cobrados de pessoas físicas e de empresas. Carol? Obrigada, Luana Karen, pelas informações. A inflação de janeiro medida pelo IBGE ficou em 0,29%. Esse foi o percentual mais baixo para os meses de janeiro desde a criação do Plano Real. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice também caiu para 2,86%, ficando abaixo do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Os grupos de habitação e vestuário foram os destaques positivos do mês. Entre as regiões, a menor taxa de inflação foi registrada em Brasília. E ainda falando em economia, a produção industrial fechou o ano de 2017 com um crescimento de 2,5%. Segundo os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, houve alta em 12 dos 15 locais pesquisados. Um dos motivos dessa melhora disseminada na produção industrial foi o aumento na fabricação de veículos automotivos. A primeira estimativa de 2018 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou mais de 226 milhões de toneladas. O dado é do IBGE. O resultado é 6% inferior ao obtido em 2017. Mas apesar da queda, a estimativa é a segunda maior da série histórica iniciada em 1975. O plantio da safra 2018 começou um pouco mais tarde em função do atraso no período de chuvas. Os filmes brasileiros são dirigidos, na maior parte das vezes, por homens brancos. Ainda pequena participação de diretores e roteiristas negros. A constatação está em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura. Para mudar essa realidade, o governo lançou um conjunto de 11 editais. E todos eles possuem cotas para mulheres, negros e também para cineastas iniciantes. Cultura gera futuro! Esses editais podem contemplar até 250 projetos. É o maior montante já disponibilizado pelo Ministério da Cultura. Os recursos vêm do Fundo Setorial do Audiovisual. O objetivo é incentivar a produção de filmes, animações, séries e jogos eletrônicos para diferentes públicos e em diversas plataformas. E para que os jovens talentos tenham uma chance de entrar no mercado e participar de produções como essas, o edital reserva uma cota especial para diretores novos. Há também uma reserva para mulheres, negros, indígenas, para que todos possam participar dessas produções. A ideia é incentivar a participação desses grupos. Estimular a inclusão, seja por gênero, seja por raça, a partir de um estudo que nós fizemos, apontando as desigualdades que há no setor audiovisual. Também tem por objetivo estimular a entrada no mercado de realizadores jovens, novos talentos. Também procuramos tratar a questão da produção de conteúdo infantil. Temos poucos conteúdos infantis sendo feitos aqui no Brasil. É um baita de um mercado e eu não preciso falar da importância do público infantil. Os editais prevêm também incentivos para a produção regional. Ao menos 30% das produções devem ser do norte, nordeste ou centro-oeste. E 20% para a região sul e para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Esse incentivo deve ajudar a mudar o cenário da produção audiovisual do país. Uma pesquisa da Ancine mostrou que dos 142 filmes lançados comercialmente em 2016, 75% foram dirigidos por homens brancos. E nenhuma mulher negra dirigiu um longa-metragem naquele ano. Não é uma peculiaridade do mercado audiovisual. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, etc. É algo que está ainda presente, infelizmente, na sociedade brasileira. E temos que dar a nossa contribuição. Sibélia Amaral trabalha há 25 anos com cinema. Ela dirigiu os filmes Um Assalto de Fé. Eu não posso sair daqui para pagar o pecado do povo. E Enciclopédia do Inusitado e Irracional. A diretora e roteirista, que já foi premiada no Festival de Gramado, acredita que ainda há preconceito de gênero no cinema. Mas que esses editais podem ajudar a mudar essa realidade. Eu espero que esse edital sirva realmente também para atrair talentos. Eu me vejo contemplada enquanto uma mulher realizadora, mas enquanto produtora eu me vejo também pensando, me peguei pensando, Poxa, tá aí, vou descobrir talentos. Quem será? Quem serão as cineastas negras que tem aqui na minha região? Quem são as cineastas que estão trabalhando com infância ou com animação? Todos os editais serão publicados até o dia 26 de fevereiro. E as inscrições devem ser feitas pelo site do Ministério da Cultura em cultura.gov.br. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.